Seja bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, pessoal! Se você já é inscrito no nosso canal, pode começar deixando aquele like. Se você não é inscrito, pode se inscrever, assinar as notificações para receber todas as nossas postagens. Espero que vocês gostem. Está bonita, mamãe? Não. Tem certeza? Não. O que você está fazendo? Nada. Você está passando batom? Sim. Olha, pessoal, maquiagem. Estou aqui sentada no banheiro. O meu menino gato está fazendo... O meu menino gato não, o meu lagartixa. Está me maquiando. Eu estou fazendo maquiagem na mamãe. Você está fazendo maquiagem na mamãe? Sim. Mas você não sabe maquiar quem te ensinou. Sim. Olha. Estou linda? Não. Olha, quebrou tudo o batom. Não quebrou tudo o batom? Não. Não. Na minha cara. Estou até com nojo de tanto batom na boca. Está bom fazer a maquiagem da mamãe? Já acabou o resultado do batom? É um menino ainda. Eu sou mais maquiagem. Olha. Olha. Não. Eu vou botar ele. Eu vou botar. Olha, pessoal. Olha, que mamãe mais linda. Eu não terminei ainda. Ela não terminou ainda? Ainda não. Ainda estou bonita? Ainda não. Ainda não estou bonita? Ainda. Eu estou assim dentro. A mamãe não está bonita ainda? Eu vou botar. Eu não estou coxado. E agora? Estou bonita? Não, mãe. Eu não tenho isso aqui. Hum. Eu não tenho isso aí. Acabou? Já não. Olha que maquiagem linda, gente. Para onde eu vou agora? Está muito bonita? Já não. Ah, desafio qualquer maquiador fazer uma maquiagem dessa. Maravilhosa, mamãe. Olha até o dente, ó. Isso aí, pessoal. É assim. A vida é real. Ó. E dá-lhe mais batom. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por nos assistir. E esse foi o nosso vídeo de hoje.